PILOTOS AVISTAM OVNI SOBREVOANDO CIDADE RUSSA DURANTE VISITA DE PUTIN PILOTOS RUSSOS RELATARAM TER AVISTADO OVNI SOBREVOANDO VOLGOGRADO DURANTE UMA VISITA DE PUTIN A CIDADE DA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA PILOTOS AVISTAM OVNI SOBREVOANDO CIDADE RUSSA DURANTE VISITA DE PUTIN PILOTOS RUSSOS ALEGAM TER VISTO UMA NAVE MISTERIOSA QUE MUDOU DE CURDA E ALTITUDE NO CÉU ENQUANTO O LÍDER FAZIA UM DISCURSO PREOCUPANTE PARA O OCIDENTE NO QUAL PUTIN AMAÇOU BUDO COM UM ATAQUE NUCLEAR UM RELATÓRIO COMPARTILHADO DA REDE DE MÍDIAS SOCIAL TELEGRAM NOTICIOU QUE O OBJETO VOADOR NÃO IDENTIFICADO FOI REPORTADO ÀS AUTORIDADES DE AVIAÇÃO POR TRIPULAÇÕES DE QUATRO AVIÕES DISTITOS O RELATÓRIO DIZIA A TRIPULAÇÃO DE UM AIRBUS A321 DA S7 AIRLINES OPERANDO VOO S72046 DE SOUCHI PARA BUSCOU DOIS MINUTOS ANTES DE CHEGAR A VOU GOLGRADO A UMA TITUDE DE 10 MIL METROS RELATOU QUE OBSERVOU UM OBJETO VOADOR NÃO IDENTIFICADO EM ÂNGULO RETO COM O AVIÃO DO LADO ESQUERDO O OBJETO TERIA MUDAL DE COR E AUTURA E A DIREÇÃO DO MOVIMENTO O DOCUMENTO ACRESCETOU QUE O SUPOSTO VOO NÃO HAVIA SIDO AUTORIZADO DAQUELA REGION AS AUTORIDADES COMPETÊES FORU NOTIFICADO UMA VEZ QUE NENHUM PLANO DE VOO FUI FORNECIDO NA ÁREA ESPECIFICADA NO MOMENTO DO AVISTAMENTO NENHUMA AUTORIZAÇÃO PARA USAR O ESPAÇO AÉREO FOI OFICIALMENTE EMITIDA NENHUMA AUTORIZADO Obrigado.